Gratidão e esperança que marcaram o ano dedicado à vida consagrada, encerrada nesta data solene, na vida da igreja que celebra a festa da apresentação do Senhor. Gratidão, paixão, esperança, evangelho e profecia. Cinco palavras, cinco pilares que serviram de reflexão para homens e mulheres que foram chamados à vida consagrada. E ser consagrado, observa o Papa Francisco, não é um status social, mas a oportunidade de proclamar a realidade de Deus, sobretudo com a vida e não apenas com palavras. Se há um reconhecimento, se há uma boa imagem da vida consagrada, está ótimo, isso não é algo de a gente também descartar. Mas o Papa chama atenção para aquilo que é essencial na vida consagrada, que de fato é isso, a nossa dedicação a Deus e a nossa entrega à igreja. E também ao bem das pessoas. O ano da vida consagrada começou em novembro de 2014 e termina hoje, na festa de apresentação do Senhor. Pedir graças para continuar a viver, cria, luz, dedicação, testemunho da vida consagrada na igreja, o mundo, que é tão precioso, esse testemunho para irradiar a luz, a luz do Evangelho. Nesse período, eles foram estimulados a olhar com gratidão o passado. Dentro do carisma de hoje da igreja, que é a misericórdia e o religioso, é isso aqui, revelar a face misericórdiosa do Pai. Viver com paixão o presente. Então esse alegraivos parece que é um novo ar do espírito para essa igreja desse milênio, né? Então essa alegria que está no coração dos religiosos, na realidade está no coração de todo o povo cristão. E abraçar com esperança o futuro. Devemos olhar para o futuro com muita esperança. Então a esperança é a palavra-chave para nós que pertencemos à igreja e aos consagrados de Cristo. A nossa expectativa é que agora, encerrando esse ano e valorizando o ano da misericórdia, nós possamos continuar a cultivar essas sementes benéficas que já foram lançadas e que em solos férteis haverão de produzir muitos e bons frutos para a igreja.